Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Derrama o Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer Entrar na intimidade O Teu coração derrama em nossa unção Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Derrama o Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer Entrar na intimidade Entrar na intimidade O Teu coração derrama em nossa unção Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Uma igreja renovada, uma igreja renovada Povo santo reunida, um povo santo reunido Famílias restauradas, pelo poder do Teu Espírito Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós, água viva Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós, água viva Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs, que a graça de Deus, nosso Pai e o amor de Jesus Cristo E o Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo Celebramos hoje a solenidade de Pentecostes É a festa da colheita, mas é a festa do derramamento do Espírito de Deus Do Espírito de Cristo, o Espírito que vive e fica O Espírito que nos torna viventes O Espírito que cria unidade, cria em nós coesão Um Espírito livre, é o Espírito da Santidade É de grandiosa importância que nós estejamos hoje aqui Celebrando este grande evento, esta manifestação de um Deus Que prefere estar entre nós Que prefere enviar para nós o seu dom O dom que faz com que conserve em nós aquilo que Jesus nos concedeu E que de nossa parte promove em nós o desejo de perseverança Não estamos sozinhos Não estamos inutilizados Não estamos jogados às trevas Esse Espírito Santo que o Senhor nos dá É o Espírito que aquece o coração É um Espírito que bota fogo no coração Não é o time que bota fogo Mas Ele queima nossa alma Ele nos move Ele move Quando percebermos Uma certa paragem na nossa vida Então está na hora de fazer uma revisão E perceber Que nós Podemos ter nos distanciado do Espírito Santo Quem está nos acompanhando pelos meios de comunicação Celebre na sua vida Você também recebeu o Espírito Santo Estamos aqui para celebrar O Espírito Santo foi derramado profusamente em nossos corações Ao início desta Santa Missa Irmãos e irmãs Queiramos nós Nos aproximar do Deus de misericórdia Ele sempre tem misericórdia de nós Ele nos dá o seu Espírito Santo Para que nós possamos nos conformar cada dia mais Ao coração dele de pai Um coração de amor E de nossa parte Não podemos ficar inócuos Inertes Não podemos nos equiparar A ossos ressequidos Nós precisamos elevar as nossas mãos Reconhecer a nossa conduta Reconhecer as nossas contradições Quantos de nós Já tendo recebido Pelo batismo O Espírito Santo Vivemos Tal como se não tivéssemos recebido Absolutamente nada Marcados pelo Espírito Santo Vivemos sob o domínio de outros Espíritos Cria uma Uma rachadura Em nosso interior Por isso que muitas vezes Nós estamos divididos Internamente Vamos pedir perdão a Deus Vamos reconhecer Sobretudo A misericórdia do Senhor É isto que nós celebramos Deus é misericórdia Deus é compassivo E Ele manda para nós A fortaleza Cantemos Senhor Que vieste salvar Os corações arrependidos A misericórdia do Senhor Que vieste salvar A misericórdia do Senhor Que vieste salvar A misericórdia do Senhor Que vieste salvar A misericórdia do Senhor Ó Cristo Que vieste chamar Os pecadores humilhados A misericórdia do Senhor Eleição Senhor Que intercedeis por nós Junto a Deus Pai Que nos perdoa Eleição 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 Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Vamos no Espírito do Senhor Elevar o hino de louvor cantando Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos seus amados A vós loucamos A vós louvão de celeste Os que foram libertados Deus em Pai nós nos louvamos Adoramos, bem dizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Amém Senhor nosso Jesus Cristo Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Lógico 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 Concentre-se naquilo que você vai fazer agora, que é participar desta oração, cuja principal intenção é celebrar a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, é celebrar a vinda do Espírito Santo sobre a humanidade, sobre todos nós, para que a partir de hoje passemos a viver segundo a força e a potência do Espírito Santo. Cada um peça agora ao Senhor que ajude a renunciar as próprias vontades de querer se autoconduzir por conta e risco, peça ao Senhor a graça de dar a primazia ao Espírito Santo, que o Espírito Santo conduza a nossa vida, que Ele faça aquilo que é necessário ser feito, ainda que nós sejamos tomados por aquela ansiedade de querer resolver logo a nossa própria maneira. Que o Espírito Santo conduza a igreja, conduza todos os membros do corpo de Cristo para o encontro com Ele na glória. Rezamos, também pelos novos dizimistas, Helene do Rocil Faria, bairro Beraba, Camila Regina Lander, bairro Portão, César Raimundo Silva Oliveira, bairro Centro, Intenções, Cleonice Monte Ribeiro, por Ludgério Filho e Luiz, Helio Gregório Alves, por Joaquim Família Alves, Laucina Fernandes Alves e Genia Eusébio de Maia, pela Família Eusébio e Família Maia. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo, os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes, no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra Cumprindo a promessa, Cristo envia o Espírito Santo, para a igreja realizar sua missão, e viver o ministério da reconciliação. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa, aonde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém, judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam, Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e ilamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Sirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus, na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 103, que tem por antífona, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra a toda face renovai. Todos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra a toda face renovai. Salmo de Amos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra a toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra a toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra a toda face renovai. Se tirais o seu Espírito, se tirais o seu Espírito, elas perecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito, e renascem, e da terra a toda face renovai. Enviais o vosso Espírito, enviais o vosso Espírito, Senhor, e da terra a toda face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviais o vosso Espírito, enviais o vosso Espírito, Senhor, e da terra a toda face renovai. Enviais o vosso Espírito, e da terra a toda face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós, bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em pé, entoemos a sequência de Pentecostes. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Maravilha do Senhor. Valeu e sejam todos los pobres. Ai aos corações, Vossos sete dons, Vossos sete dons, Consolo que acalma, Hóspede da alma. Doce alívio vinde, doce alívio vinde No labor descanso, na aflição remanso No calor aragem, no calor aragem Enchei luz bendita, chama que crepita O íntimo de nós, o íntimo de nós Sem a luz que acorde, nada o homem pode Nenhum bem há nele, nenhum bem há nele Ao sujo lavai, ao seco regai Curai o doente, curai o doente Dobrai o que é duro, guiai no escuro O frio aquecei, o frio aquecei Dai a vossa igreja, que espera e deseja Vossos sete dons, vossos sete dons Dai em prêmio ao forte, uma santa morte Alegria eterna, alegria eterna Amém, amém Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando Aleluia, cantamos vibrando Ao ouvir o Evangelho de pé Fala o Espírito Santo a nós quando A palavra colhemos com fé Aleluia, aleluia, aleluia Nós cremos, mas iremos Nós cremos muito mais Pois se aqui sons e letras colhemos Em nossa alma, nossa alma semeai Aleluia, aleluia Nós cremos, mas iremos Nós cremos muito mais Pois se aqui sons e letras colhemos Luz e graça em nossa alma semeai O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos Se me amais Guardareis os meus mandamentos E eu rogarei ao Pai E ele vos dará um outro defensor Para que permaneça sempre convosco Se alguém me ama Guardará a minha palavra E o meu Pai o amará E nós viremos e faremos nele a nossa morada Quem não me ama Não guarda a minha palavra E a palavra que escutais não é minha Mas do Pai que me enviou Isso é o que vos disse Enquanto estava convosco Mas o Defensor, o Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará tudo E vos recordará tudo O que eu vos tenho dito Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podem sentar irmãos e irmãs Caríssimos Hoje Estamos a encerrar o tempo da Páscoa Hoje 50 dias depois da ressurreição de Cristo Celebramos a vinda do Espírito Santo E iniciamos O tempo da igreja Houve o tempo do Cristo E vivendo a sua Páscoa Agora Passamos a viver Conforme o seu Espírito Que foi derramado Em nossos corações Isto é um ponto de fé É um ponto crível E precisamos nortear A nossa vida A partir do Espírito Santo Caros irmãos e irmãs Passados 50 dias Os apóstolos Estavam reunidos Com Maria Santíssima E eles estavam como? Em oração Estavam em oração Isto quer dizer o que? Todos estavam em profundo silêncio Não é um silêncio de não falar nada Não é um silêncio do tipo Ah, está tudo aquietado Nem mesmo os grilos Não estou falando deste silêncio Eu estou falando de uma atitude de vida Também não estou dizendo que é somente uma atitude espiritual Eu estou falando de uma atitude humana Somos capazes De viver o silêncio É no silêncio Quando eu falava com os ministros da comunhão eucarística Da extraordinária comunhão eucarística Eu falava antes do silêncio? Falava E foi propício Porque É pelo silêncio É pelo silêncio Que conseguimos Aprofundar-nos No nosso mais íntimo É pelo silêncio Que conseguimos sair da superfície E nos tornarmos Cada vez mais Pessoas espirituais Pessoas espirituais São pessoas altamente fortes E são fortes porque são super homens e super mulheres Não Porque quando uma pessoa mergulha dentro de si Ela vai descobrir algo surpreendente Ela vai descobrir uma intimidade já habitada Habitada por quem? Habitada por Deus Ao descobrir esta intimidade habitada por Deus Você também se percebe Que ali você já estava Então Os apóstolos No seu silêncio Eles estão com Maria Santíssima Na escola de Maria Santíssima Aprendendo A interiorizar-se mais Passou aquela fase Flor da pele Passou aquela fase Da exterioridade Eles agora Começam a nutrir A percepção da vida A partir de uma outra perspectiva E por isso Estão Orantes Não porque estavam em silêncio Não porque estavam em oração Que Deus resolveu Então A pedido de Jesus Enviar o Espírito Santo Porque Jesus já havia prometido Isto era da vontade dele Isto correspondia a vontade de Deus Enviar-nos A plenitude de seus dons O Espírito Santo Acontece que Quando nós fazemos silêncio E quando entramos No quarto da oração Que é a nossa intimidade A nossa interioridade Que é o mergulho Não é um mergulho De ensimesmamento Não é um mergulho De individualismo Não é um mergulho De egoísmo Mas é um mergulho Na tentativa De descobrir Que aquilo que você acha Que é Aquilo que você Apresenta para outra pessoa Se realmente é É somente Num mergulho No seu coração Que você vai se descobrir Na sua verdadeira identidade E ao se descobrir Na sua verdadeira identidade Repito Descobre A habitação Do Espírito Santo E se abre E se abre De uma maneira Tão surpreendente Que você percebe A vinda do Espírito de Deus Sobre tua vida Hoje Nos nossos tempos Que não temos tempo Nem para coçar o nariz Não é verdade? Hoje Já é noite de domingo Já estamos No meio do ano O que foi Que a gente fez Até agora? Já se passaram Seis meses de 2019 Minhas armas O tempo está correndo Agora O que precisamos fazer? O que precisamos De fato viver? Será que sabemos O que de fato Devemos viver? De modos que A nossa vida Encontre Correspondência Com aquilo Que Deus quer Porque na oração Do Pai Nosso Tu dizes Meu irmão Seja feita A vossa Vontade Não podemos Viver na contramão Não podemos Viver na contradição Ok? Se a gente diz Em oração E quando a gente Fala algo em oração É algo que a gente Realmente Decidiu É algo que Realmente A gente deseja Então não se pode Viver em contradição Eu digo uma coisa Mas vivo outra Se eu oro De uma maneira Que eu não quero viver Então Você vai se rasgar Ao meio Vai entrar em contradição E esta contradição Vai impedir Que você perceba Que Deus Veio ao teu encontro Os apóstolos Com a Maria Santíssima Eles já estavam Treinados por Jesus Todos nós sabemos Que foi difícil Para eles Não pense vocês Que Nossa Pedrão se converteu De uma hora Para outra E João Se converteu De uma hora Para outra Não Foi muito difícil Imagine se fosse Conosco hoje Teríamos dificuldade Jesus Antes de ingressar Ao céu Requereu De Pedro A sua profissão De amor Pedro Tu me amas Mais do que esses E Pedro Foi entendendo O que que era Esse Amar Decretar Declarar O seu amor A Jesus Cristo Que é o evangelho De hoje Se alguém Me ama Guarda a minha Palavra Ora Nós amamos A Jesus Cristo De tal maneira Que abrimos Uma perspectiva Para que ele Atue Com seu Espírito Santo Em nossa vida Amamos Jesus Mesmo Não vale mentir Cada um Avalia agora Será que eu amo Jesus Cristo Mesmo Será que Jesus Ocupa Um espaço Grandioso Da minha vida Ou melhor Seria Será que ele É a razão Da minha vida Como é que você Quer receber O Espírito De Deus Se você Não é amigo Dele Vamos pensar Assim Mas se você É amigo De Jesus Está fácil Quem é amigo De Jesus Guarda Vive pensando Não se torna Fanático Fanatismo É doença Porém Não perde nada Do seu ser humano Mas existe Alguém Que te conduz Que te aquece A alma Que te tranquiliza Que te mostra Outro caminho Eu dizia Há pouco Que o nosso tempo Tempos Fugite Mas a gente Também deve Olhar Uma outra Coisa Nosso mundo Está um pouquinho Feio Não está Não As nossas Relações Interpessoais Também Não estão Muito elegantes Não é verdade O que a gente Diz Não constrói Unidade Constrói As vezes Constrói Discórdia Não nos dá Segurança Será que O que eu escuto Está De acordo Com a verdade Será que é verdade Ou é um fake news Está meio complicado Hoje Quem poderá Nos salvar Quem poderá Nos salvar Jesus Cristo Que nos envia O seu Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Vem Iluminar Vem Espírito Santo Vem Vem Iluminar As nossas vidas Vem Iluminar Os nossos dias Vem Vem Iluminar As nossas horas Vem Iluminar As nossas horas A nossa história Vem Iluminar Vem Iluminar Vem Espírito Santo Vem 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 Iluminar Vem Espírito Santo Vem 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 Iluminar A pouco eu dizia Que a nossa realidade Parece que perdeu O senso de beleza De ternura Da bondade Mas quem vive o Espírito Santo De verdade Este Promove no meio Em que vive Uma beleza Promove Concórdia Transforma o seu derredor Com este ponto que eu acabei de dizer Avaliemos todos nós Porque afinal de contas Nós estamos celebrando A vinda do Espírito Santo Sobre nós A vinda do Espírito Santo Sobre a igreja Então se nós estamos aqui celebrando É porque de alguma maneira Já fizemos A experiência do Espírito Santo Cada um Deve já ter feito Essa experiência Do Espírito Santo Não é? É por isso que está aqui celebrando Está celebrando Não apenas Um dado histórico Está celebrando Algo Que permeia A nossa vida Hoje É presença real Por isto que Devemos amar Cristo Para que Jesus Cristo Não se transforme Num mero personagem histórico Do passado Porque Cristo não é Ele é presença Na sua igreja O Espírito Santo Quer dizer A vinda do Espírito Santo Pentecostes Não é uma realidade Histórica De dois mil anos atrás É a maneira como Deus tem se manifestado Em nossas vidas Cada um agora Verifique na sua própria vida O que você tem feito Para perceber A presença e atuação Do Espírito Santo Na tua vida Você tem se deixado Conduzir pelo Espírito Santo Vamos ver então Se acontecer Alguma coisa ruim Ao teu lado Como é a tua ação? Ou é uma reação? Se for uma ação Esta ação É de acordo Com o Espírito de Deus Que promove paz Onde há possibilidade De discórdia É uma ação De malignidade Se fomos batizados A nossa vida É conduzida pelo Espírito de Deus Logo Nada justifica A nossa vida Viver de acordo E ao sabor Da malignidade Nada justifica Ao celebrarmos Pentecostes Eu convido A todos E incentivo A todos Aqui presentes Neste santuário A mudança De vida A mudança De perspectivas Nos horizontes De olhar Na postura Você e eu Fomos Presenteados Pelo Espírito Santo E para encerrar Qual é o teu dom espiritual? Na segunda leitura Fala Da plenitude Dos dons Da multiplicidade Da multiforme Graça Dos dons Do Espírito Santo Qual que é o seu dom espiritual? Se você tivesse Que conceder Entrevista Aí na rua Para qualquer TV Ou rádio Uma live O que você diria Se alguém te perguntasse Qual é O dom espiritual Que você recebeu Do Espírito Santo? Você saberia dizer? Sem ficar pensando Deixa eu ver aqui Veja bem Então É que o padre Não me disse Qual que é o seu dom espiritual? Somos todos Do Espírito Santo Viventes Do Espírito Santo Renovados Do Espírito Santo Para enchermos O mundo Do brilho Do Espírito Santo Ao sairmos Desta igreja Hoje Que nós Possamos Preencher O coração Das pessoas De um calor Do amor Do calor Da vida Do calor Da elegância Vamos parar De fazer Coisas Pela metade Vamos parar De fazer Coisas Feias Vamos Contribuir Para o bem Vamos viver No santo temor De Deus Os casais Vivam Conforme o Espírito Santo De Deus Cada um Aqueça o coração Um do outro Os pais Aqueçam O coração Dos filhos Os filhos Aqueçam O coração Dos pais Os amigos Aqueçam O coração Dos amigos Tudo no Espírito Santo Feche os teus olhos Eu peço Ao Espírito Santo Que venha De novo Até nós Reative Em nós O dom Que concedeu Renove O impulso Da nossa vida Esta abertura Necessária Para viver Conforme a vontade Do Senhor E que nos Comprometamos A ajudá-lo A renovar A face Da terra A fazer bem Todas as coisas Que nós Que nós sejamos Que nós sejamos Mensageiros Da unidade Que nós sejamos Promotores De comunhão Que nós sejamos Elementos Do perdão Da restauração De vínculos Que não Que nós sejamos Que nós sejamos Que não haja entre nós coração fechado por ódio, rancor, ressentimento, mas que haja em nós o mesmo coração e os mesmos sentimentos do sagrado coração de Jesus. Jesus, meditem agora esta canção, que é uma canção do Vene Creator, na versão portuguesa, e vai pedindo o Espírito Santo, vai planificando a sua percepção da presença do Espírito Santo na sua vida. Caro irmão e irmã, deixe o Espírito Santo te conduzir nesta hora, e depois que você sair daqui, que toda a tua vida seja permeada e conduzida pelo Espírito de Deus. Vinde Espírito, Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestis. Vós sois chamados intercessor, de Deus excelso, dom sem par, e a fonte viva, o fogo amor. A unção divina e saluta, sois o doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos peitos proclamai, a nossa mente iluminai, Os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repelir, e concedem-nos vossa paz, se pela graça dos guias, o mal deixamos parar. Ao Pai e ao Filho salvador, por nós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazê-lo sempre firme, amém. O Senhor nos fez para darmos certo, o Senhor não nos fez para dar tudo errado. Se continuarmos, a querer conduzir-nos, conforme nossas potencialidades exclusivamente, seremos derrotados. Mas, o Espírito Santo, vem auxílio de nossa fraqueza, vem nos encorajar, e vem nos orientar, a seguir o ritmo do coração de Jesus, que atende a vontade de nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. Em pé fiquemos, em tudo isto, tenhamos a alegria de dizer, que nós cremos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Espírito Santo mantém viva a memória do ressuscitado. O Espírito Santo faz-nos permanecer em Cristo vivo, aguardando a sua feliz manifestação na glória. Enquanto este tempo não chega, continuamos em oração, cada dia a mais, procurando nos tornar homens e mulheres espirituais. Por isto, irmãos e irmãs, neste momento, apresentemos as nossas preces, Para que as igrejas cristãs, empenhadas em causas comuns pela justiça, cresçam na unidade desejada por Cristo, Rezemos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Para que, atentos à inspiração do Espírito Santo, cultivemos a paz e o perdão em nossas famílias e em nossa comunidade, Rezemos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Para que, enriquecidos pelos dons do Espírito Santo, tenhamos um coração misericordioso, Manso e humilde como o coração de Cristo, Rezemos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Para que os dizimistas sejam inundados por vosso Espírito e continuem fiéis na sua contribuição mensal, Devolvendo a Deus o que dele recebem, Rezemos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor nosso Deus, é vosso Espírito de amor que nos conduz à santidade e nos faz distinguir o que é de vosso Reino. Fazei-nos, pois, testemunhas de vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passando ao rito das oferendas, voltemo-nos para receber o cartão do dízimo, Representando nossos dizimistas e nossa gratidão à providência divina, Que nunca nos deixa faltar o necessário. Pão e o vinho, alimentos ofertados que serão abençoados e consagrados no corpo e sangue de Jesus. Juntamente com os dons, apresentemos nossos corações, Abertos ao Espírito e sejamos generosos em nossa oferta material. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, Torne-se um associado ligando para 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 1. E participe também da campanha das Santas Chagas. Neste mês, contemplando a chaga do pé esquerdo, de Jesus. Virtude da esperança. Oração pelas crianças. E ajude-nos a expandir a evangelização. Cantemos. É o dízimo Senhor, que nos mostra com certeza, Gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Nada me falta em meu caminhar. O Senhor abençoar, o Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. É o dízimo Senhor, que nos mostra com certeza, Gratidão ao Criador, compromisso na igreja. É o dízimo Senhor, que nos mostra com certeza, Gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Vem ser dizimista na comunidade. Caminho seguro de verdadeira fraternidade. Caminho seguro de verdadeira fraternidade. É o dízimo Senhor, que nos mostra com certeza, Gratidão ao Criador, compromisso na igreja. É o dízimo Senhor, que nos mostra com certeza, Gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Renovados no Espírito Santo, Orai irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedem-nos, ó Deus, que o Espírito Santo Nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício E nos manifeste toda a verdade Segundo a promessa do vosso Filho Que vive e reina para sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Para levar à plenitude os mistérios pascais Derramastes hoje O Espírito Santo prometido Em favor de vossos filhos e filhas Desde o nascimento da igreja É Ele quem dá a todos os povos O conhecimento do verdadeiro Deus E une numa só fé A diversidade das raças e línguas Por essa razão Transbordamos de alegria pascal E aclamamos vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Osana no alto céu Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor Osana, Osana no alto céu Osana, Osana no alto céu Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Osana no alto céu Pai de misericórdia A quem sobem nossos louvores Nós os pedimos por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que abençoeis estas oferendas Apresentadas ao vosso altar Abençoai nossa oferenda Ó Senhor Nós as oferecemos Pela vossa igreja Santa e católica Concedei-lhe paz e proteção Unindo-a no seu corpo E governando-a por toda a terra Nós as oferecemos também Pelo vosso servo Papa Francisco Por nosso bispo José Antônio Peruso Seus auxiliares Hamilton e Francisco O arcebispo emérito Pedro E por todos os que guardam A fé Que receberam dos apóstolos Conservai a vossa igreja Sempre unida Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos e filhas E de todos os que circundam Este altar Dos quais Conheceis A fidelidade E a dedicação E vos servir Eles vos oferecem Conosco Este sacrifício De louvor Por si E por todos os seus E elevam a voz As suas preces Para alcançar o perdão De suas faltas A segurança em suas vidas E a salvação Que esperam Lembrai-vos Concedem-nos Em comunhão com toda a igreja Aqui estamos Recebei ó Pai Com bondade A oferenda Dos vossos servos E de toda a vossa família Dai-nos sempre a vossa paz Livrai-nos da condenação E acolhei-nos Entre os vossos eleitos Dignai-vos ó Pai A aceitar e santificar Estas oferendas Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso filho E seio nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Em suas mãos Ele levou os olhos A voz ó Pai Deu graças E o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciando Senhor A vossa morte E proclamamos Vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da paixão Do vosso Filho Da sua Ressurreição Dentre os mortos E gloriosa Ascensão Aos céus Nós Vossos servos E também Vosso povo Santo Vos oferecemos Ó Pai Dentre os bens Que nos destes O sacrifício Perfeito E santo Pão Da vida Eterna E cálice Da salvação Recebei Ó Senhor A nossa oferta Recebei Ó Pai Esta oferenda Como recebestes A oferta De Abel O sacrifício De Abraão E os dons De Melquisedeque Nós O suplicamos Que ela Seja levada A vossa Presença Para que ao Participarmos Deste altar Recebendo O corpo E o sangue Do vosso Filho Sejamos Repletos De todas As graças E bênçãos Do céu Recebei Ó Senhor A nossa oferta Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos E filhas Que partiram Desta vida Marcados Com o sinal Da fé Podemos Rezar Agora Em silêncio Pelos Nossos entes Queridos A eles E a todos Os que Adormeceram No Cristo Concedei A felicidade A luz E a paz Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos E a todos Nós pecadores Que confiamos Na vossa Imensa misericórdia Concedei Não por Nossos méritos Mas por Vossa bondade O convívio Dos apóstolos E mártires João Batista E Estevão Matias E Barnabé Todos os Vossos santos Por Cristo Senhor nosso Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por ele Não cessais De criar De criar e santificar Estes bens E distribuí-los Entre nós Por Cristo Por Cristo O Espírito Santo Nos revela O Deus Verdadeiro Mas é o mesmo Espírito Santo Que nos faz Manter a esperança Viva Mesmo Se estivermos Mergulhados Em circunstâncias Tão ruins Mas é o mesmo Espírito Santo Do Senhor Jesus Que nos faz Orar Verdadeiramente Ao Pai Ouvimos Na leitura De hoje Ninguém Pode dizer Que Jesus O Cristo É o Senhor A não ser Pelo Espírito Santo É por isso Que nós Deveríamos Sair daqui Cantando Alegres Exultantes Exultantes De alegria Porque é o Espírito Santo Que nos conduz É o Espírito Santo De sempre É aquele Espírito Santo Que pairava Sobre as águas Na criação É o Espírito Santo Que atuou De tantas maneiras Na história Da salvação O Espírito Santo Que atuou Sobre Nossa Senhora Isabel Que veio Sobre Jesus O Seu Batismo Que veio Pentecostes Na primeira Célula Da igreja E aqui Estamos Nós Não fazendo Uma oração De acordo Com o nosso coração Mas segundo O estímulo Que o Espírito Santo Nos concede É motivo De leveza É motivo De alegria É motivo De sermos Verdadeiros Em toda Circunstância Por isso Irmãos e irmãs Movidos Pelo Espírito Santo Elevemos Nossas vozes E como Igreja Consolidada Na unidade Espiritual Digamos Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu O pão Nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos Os males Ó Pai E dai-nos Hoje a vossa Paz Ajudados Pela vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do pecado Protegidos De todos Os perigos Enquanto Vivendo A esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Vosso É o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos Apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos Pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo O vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz Do Senhor Esteja Sempre Convosco O amor De Cristo Nos uniu Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Dá-nos A paz Todos Ficaram Cheios Do Espírito Santo E proclamavam As maravilhas De Deus Aleluia Eis O Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Aleluia Aleluia Senhor Eu não sou Digno De quem Três Em minha Morada Mas Dizei Uma palavra E serei Salvo Com o vigor Renovado Do pão Do altar Cristo Nos sustenta Na missão De construir A unidade E você Que nos acompanha Pelos meios De comunicação Se desejar Faça sua comunhão Espiritual Com Deus Da vida Cantemos Cantar a beleza Da vida Presente Do amor Sem igual Missão Do teu povo Escolhido Senhor Vem livrar-nos Do mal Vem dar-nos Teu filho Senhor Sustento No pão E no vinho E a força Do Espírito Santo Unindo Teu povo A caminho Vem dar-nos Teu filho Senhor Sustento No pão E no vinho E a força Do Espírito Santo Unindo Teu povo A caminho Falar Do teu filho As nações Vivendo Como Ele Viveu Missão Do teu povo Escolhido Senhor Vem cuidar Do que é teu Vem dar-nos Teu filho Senhor Sustento No pão E no vinho E a força Do Espírito Santo Punindo Teu povo A caminho Vem dar-nos Teu filho Senhor Sustento No pão E no vinho E a força Do Espírito Santo Unindo Teu povo A caminho Viver O perdão Sem medida Servir Sem jamais Condenar Missão Do teu povo Escolhido Senhor Vem Conosco Vem dar-nos Teu filho Senhor Sustento No pão E no vinho E a força Do Espírito Santo Unindo Teu povo A caminho Vem dar-nos Teu filho Senhor Sustento No pão E no vinho E no vinho E a força Do Espírito Santo Unindo Teu povo A caminho Erguer Erguer os que estão Humilhados Doar-se aos pequenos E aos pobres Missão Do teu povo Escolhido Senhor Nossas forças Redobre Vem dar-nos Teu filho Senhor Sustento Sustento No pão E no vinho E a força Do Espírito Santo Unindo Teu povo A caminho Vem dar-nos Teu filho Senhor Sustento No pão E no vinho E a força Do Espírito Santo Unindo Teu povo A caminho Buscar a verdade A justiça Nas trevas Brilhar Como a luz Missão Do teu povo Escolhido Senhor Nossos passos Conduz Vem dar-nos Teu filho Senhor Sustento Sustento No pão E no vinho E a força Do Espírito Santo Unindo Teu povo A caminho Vem dar-nos Teu filho Senhor Sustento No pão E no vinho E a força Do Espírito Santo Unindo Teu povo A caminho Andar Andar Os caminhos Do mundo Plantando Teu reino De paz Missão Do teu povo Escolhido Senhor Nossos passos E faz Vem dar-nos Teu filho Senhor Sustento No pão E no vinho E a força Do Espírito Santo Unindo Teu povo A caminho O Senhor Jesus Ingressou No céu Mas não Nos deixou Órfãos Enviou Outro Defensor Que é o Espírito Santo É o Espírito Santo Que nos ensinará Toda a verdade A partir de Jesus Cristo Jesus disse Certa vez Tenho muitas coisas A vos dizer Mas não sois capazes De compreender agora Mas enviarei O Espírito Santo Que vos ensinará Toda A verdade Isto quer dizer Que Se o irmão Irmã Acha Que já entende Tudo da vida Pode tirar o cavalinho Da chuva Que não entende Não Se o nobre Irmão Irmã Acha Que está Tudo certo Pode descer Desse muro Porque não é assim Irmãos Irmãs Que o Espírito Santo De Jesus Esse Espírito Consolador Faça com que nós Realmente Permaneçamos No estado De viventes E não No estado De Arrastos Quantas pessoas Vivem arrastando Na vida E arrastam Outras consigo Não é verdade? Se você Veio aqui Esta noite Para celebrar A vinda Do Espírito Santo É porque Você Crê Que o Senhor Renova Sua promessa Sobre a história Da sua igreja E consequentemente Sobre a nossa Vida Saiam Hoje Daqui Com a percepção De que algo Foi renovado Na sua Vida Saia Hoje Daqui Crendo Que muros De separação De divisões De discórdia De fraquezas Não tem mais razão Na tua vida Porque A partir de hoje Quem conduz A tua vida É o Espírito Santo De Deus Saia hoje Dizendo Que a tua vida Está sob nova direção A do Espírito Santo Saia hoje Dizendo daqui Que a tua família Está sob nova direção A do Espírito Santo Saia hoje Dizendo daqui Que a tua vida Social A tua vida Profissional Que as tuas Amizades Estão sob nova Direção A do Espírito Santo De Deus Problemas Para resolver Todos nós temos Né? Mas está Está tudo Sob a condução Do Espírito Santo De Deus Que foi derramado Em nossos corações Por puro amor Por puro amor De Deus Se você não fez A experiência Do amor De Deus Comece A cavar Este coração E descubra o seu coração E descubra o seu coração Deixe-o Renovar você Totalmente Quem já recebeu No meio No meio No meio da perscrutação Da palavra E você recebe O Espírito Santo Quando você decide Em ter a liberdade Fazer bem Todas as coisas E a todas as pessoas Não interessando Quem sejam Querem viver Querem viver a vida No Espírito Santo Sim ou não? Sim Vocês vão deixar Que o Espírito Santo Conduza a vida De vocês Sim ou não? Sim Mas e se Acontecer algum problema? Mas e se Vocês encontrarem Alguém que vocês Não gostam? Como é que Vocês vão fazer? E se vocês Lerem algum Artigo negativo? E Tem certeza? Por isso então Que o Espírito Santo Recolha Todas as promessas De vocês E que vocês percebam Não é porque Somos mais bonito Mais feio Mais gordo Mais magro Se isto ou aquilo Não interessa Importa saber Que você É portador É templo Do Espírito Santo Cuide deste Templo Ame este Templo Mantenha este Templo em pé Porque Ele é Lugar da habitação Do Espírito De Deus Oremos Ó Deus Que enriqueceis A vossa igreja Com os bens Do céu Conservai a graça Que lhe destes Para que cresçam Os dons Do Espírito Santo E o alimento Espiritual Que recebemos Aumente em nós A eterna Redenção Por Cristo Nosso Senhor Amém Atenção para alguns avisos Do santuário Amanhã Dia 10 Segunda-feira As 18h30 Noite de louvor Pedindo a intercessão De Nossa Senhora Desatadora dos nós Para desatar os nós Dos traumas familiares Pregação com Gabriel E Roberto Thanos Adoração com Padre Ailton Cardoso Atração musical Banda Rafa Traga um quilo de alimento Não perecível Estamos na semana do dízimo Se você frequenta este santuário Torne-se um dizimista E ajude na sua manutenção Dia 13 de junho Próxima quinta-feira É dia de Santo Antônio Teremos o tradicional bolo Contendo imagens de Santo Antônio Você pode adquirir No horário das 10h às 18h No salão paroquial Ajude nossa ação social Doando agasalhos Nos tamanhos adulto e infantil Para serem doados As famílias assistidas pela pastoral E para venda no bazar A renda arrecadada Será revertida para compra de fraldas Remédios e outros utensílios Você pode deixar sua doação Na secretaria paroquial Ou no próprio bazar Para estas e outras informações Acesse o santuário O site do santuário santuarioguadalupe.com.br Neste momento Ouçamos a mensagem Da pastoral do dízimo A mensagem de hoje Encontra-se no livro De Malaquias Capítulo 3 Versículo 10 Tragam o dízimo Completo para o tesouro Do templo Para que haja alimento Em minha casa Façam a experiência Comigo Diz o Senhor Vocês vão ver Se não abro as janelas Do céu Se não derramo Sobre vocês Minhas bênçãos De fartura Palavra do Senhor Graças a Deus Convido agora O Padre Edson A fazer o sorteio Do mimo do dízimo Está tudo embolado Aqui esse trem Está fácil Aqui 2, 3, 5, 9, 8 2, 3 Está ali? Pode vir 2, 3, 5 9, 8 Pode chegar aí 1 Pega o número dele Para o pisciclo Muito bem Então o Senhor É o 2, 3 O que? O que? 5, 9, 8 Deixa o papel lá Pois o Senhor pega É aí Pode entregar para ele Então aqui Vai instrumentos valiosos Para o Senhor Sabe? Espírito Santo Deus manda Porque ele nos ama É da vontade dele Mas nós Movidos pelo Espírito Santo Fazemos bom uso De boas ferramentas Revestimos da armadura de Deus Para todo bom combate Para todo bom combate Não é? Terço Bíblia E um livro Para o Senhor Aprofundar um pouco mais Como é esse combater O que existe Para o Senhor combater Poder oculto Deus o abençoe Uma salva de palmas Para ele Muito bem Vai em paz Irmão Deus o abençoe E agora O que é para eu fazer Meu filho? Agora Passamos ao rito Para apagar o sírio pascal Acompanhamos Vamos ficar em pé Hoje o padre Falou um tiquinho demais Duas horas de missa Não é irmãos? Mas Deixa o Espírito Santo Conduzir Irmãos e irmãs Na noite na qual Se deu vida Ao alegre tempo pascal O dia de 50 dias No momento de acender o sírio Nós aclamamos a Cristo Nossa luz E a luz do sírio pascal Nos acompanhou Nestes 50 dias E contribuiu Não pouco A nos fazer recordar A grande realidade Permanente Do mistério pascal Hoje Dia de Pentecostes Ao fechar-se o tempo da Páscoa O sírio é apagado Este sinal nos é tirado Também porque Educados na escola pascal Do mestre ressuscitado E cheios do fogo Do Espírito Santo Agora devemos ser nós O fogo do amor A luz de Cristo A luz de Cristo Que se irradia Como uma coluna luminosa Que passa no mundo Em meio aos irmãos e irmãs Para guiá-los No êxodo Em direção ao céu A terra prometida Definitiva Veremos agora Do desenrolar Do ano litúrgico Resplender a luz Do sírio pascal Sobretudo Em dois momentos Importantes Do caminhar da igreja Na primeira Páscoa Que viveram seus filhos Que viverão seus filhos Com a recepção do batismo E por ocasião Da última Páscoa Quando com a morte Ingressarão na vida Eterna Vamos agora proceder Ao início da procissão Fim de Espírito Criador A nossa alma Visitor E enchei os corações Com vossos Dons Celestiais Vossos Chamados Intercessor De Deus Excelso Dom Sem Par A fonte Viva O fogo Amor A unção Divina E saluda Sois o doador Dos sete Dons E sois Poder Na mão Do Pai Por ele Prometido A nós Por nós Por nós Seus feitos Proclamai A nossa mente Iluminai Os corações Enchei de amor Nossa fraqueza Encorajai Encorajai Qual força Eterna E protetor Nosso inimigo Repelir E concedei-nos Vossa paz Se pela graça Se pela graça Nos guiais O mal deixamos Para trás Ao Pai Ao Pai Filho Salvador Com vós Possamos Conhecer Que procedeis Do seu amor Fazendo Fazendo-nos Sempre Firmes Crer Amém Cantemos as invocações a Cristo Cristo Luz Luz do mundo Demos graças A Deus Ó sol da justiça Raio bendito Primeira fonte de luz O ardentemente desejado Acima de tudo e de todos Poderoso, inescrutável, inefável Alegria do bem Visão da esperança satisfeita Louvado e celeste Cristo Criador Rei da glória e certeza da vida Preenche os vazios da nossa voz Com a Tua palavra onipotente Oferecendo-a como súplica agradável Ao Teu Pai Altíssimo Cristo Luz do mundo Demos graças A Deus Esplendor da glória do Pai Que difunde a claridade da verdadeira luz Raio da luz, fonte de todo esplendor Do dia que ilumina o dia Do verdadeiro sol Penetra com a Tua luz constante E infunde nos nossos sentidos A chama do Teu Espírito Cristo Cristo Luz do mundo Demos graças A Deus Sois a lâmpada da casa paterna Que ilumina com luz ardente Sois o Sol Sois o sol da justiça O dia que jamais escurece A luminosa estrela da manhã Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus Sois do mundo verdadeiro, doador da luz Mais luminoso que o sol pleno, todo luz e dia Ilumina os profundos sentimentos do nosso coração Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus Ó luz dos meus olhos, doce Senhor Defesa dos meus dias, ilumina Senhor o meu caminho Pois sois a esperança na longa noite Ó chama viva da minha vida, ó Deus minha luz Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus Neste momento apagaremos o sírio Digna ó Cristo, nosso docíssimo salvador De acender as nossas lâmpadas da fé Que em teu templo elas refugiam constantemente Alimentadas por ti Que sois a luz eterna Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito E sejam expulsas para longe de nós As trevas do mundo Faz que vejamos, contemplemos, desejemos somente a ti Que só a ti amemos, sempre no fervente aguardo de ti Que vives e reina pelos séculos dos séculos Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Peça com fé. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. A nossa igreja vem iluminar. A nossa história vem iluminar. O Brasil vem iluminar. As nossas casas vêm iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua benção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. 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 Amém.